Aí galera, nós está aqui em Nazário, vocês não teve coragem de vim cá fechar, os bitrem fecharam ali, o trevo aqui que vai para Palmeiras e que vai para São Luís, rapido aí, já está juntando gente, lá, expuseram pneu ali no trevo ali, caminhão não passa nenhum, só carro pequeno, vamos aqui, vamos dar um apoio para o povo aqui, vamos juntar nós tudo aqui, E galera